Então, muito boa tarde aos que estão aqui, aos que estão em casa assistindo pela internet. É um prazer muito grande de poder receber hoje aqui no IEA da USP o professor Fares Eldadá, um colega nosso, à distância de um grupo dedicado aos estudos de humanidades e culturas digitais ou computacionais, aqui do próprio IEA, e que trabalha, é um professor e diretor do Centro de Pesquisas Digitais, Centro de Humanidades Digitais, não mais se chama assim hoje, ou vai mudar de nome daqui a pouco, humanidades espaciais, como você tem proposto, da Universidade de Rice em Houston, nos Estados Unidos. O professor Fares é arquiteto de formação, mas ele tem um extenso currículo mostrando a passagem dele por várias áreas de atividade, além de arquiteto, um educador, como é a primeira palavra que ele coloca no currículo dele, hoje, diretor do Centro de Pesquisas de Humanidades de Rice, que está centrado com a presença dele, aparentemente cada vez mais, nos estudos da importância, das consequências, da influência da informática, da computação sobre as humanidades. ele tem passagens por várias instituições americanas, tem uma experiência no Brasil muito grande, ele fala português perfeitamente bem, fruto de uma adolescência, de uma juventude passada no Brasil, mas não só disso, fazem 12 anos ou mais, 15 anos, que ele trabalha pesquisando o Brasil em diferentes aspectos, escreveu já sobre o Brasil, em mais de um livro, e sobretudo a respeito do papel e da obra do Niemeyer. O seu campo de atenção, mais perto, o seu campo de atenção, hoje, está centrado nas plataformas geoespaciais, que ilustram a evolução urbana das cidades. E dedica-se também, de uma maneira crítica, à exploração dessas plataformas digitais no trabalho, na missão de difusão do conhecimento. Na verdade, isso talvez seja até dizer pouco sobre a repercussão que um trabalho como esse tem. Do meu ponto de vista, a relevância maior é na capacidade que tem projetos como esse e outros baseados na computação, de renovar os estudos nas humanidades. Em história, por exemplo, com a reconstituição documental, digamos assim, de fatos que são apenas narrados, que foram narrados e que dependiam apenas do depoimento escrito ou verbal de testemunhos, mas que hoje são submetidos à verificação um pouco mais exata destas ciências novas. Isto tem um efeito também em teoria literária, em arte. É, de fato, um campo que se abre muito rico à renovação do pensamento em humanidades. E sob esse aspecto é que me parece que a contribuição do professor Fares é ainda mais fundamental. Ele tem conduzido um seminário sobre cultura comparada, o seminário John Sawyer, intitulado Plataformas do Conhecimento na Rede, na Wide Web do Mundo, Produção, Participação e Política. Tem um outro seminário que exatamente dá o título da palestra de hoje, Imaginários Cronotópicos, na Cidade em Signos, Sinais e Scripts. Em inglês fica um pouco melhor, Signs, Signs and Scripts. Além disso, ele serve, ele funciona também, opera também no conselho, num dos conselhos do Fine Arts Museum de Houston, que é um museu de referência, como consultor para o subcomitê de temas de arte islâmica. Portanto, é uma pessoa que tem um trânsito, não só pela arquitetura, como pela área de cultura em geral. Tem sido também, pertence também ao conselho da Casa de Lúcio Costa e da Fundação Oscar Nehamaia. E é muito grande, estou procurando pegar os pontos mais importantes aqui. Membro do Comitê das Iniciativas para as Ciências da Informação, traduzindo Data Science por Ciências da Informação. Enfim, um largo currículo, que vocês poderão consultar melhor na internet. E ele vai nos apresentar hoje exatamente o projeto, o chamado de projeto, porque ele continua aberto, não é um produto final, não é mais um projeto longe disso, já é alguma coisa concreta, com resultados concretos. Mas um trabalho que continua sendo, digamos, alimentado, veio aqui essa vez ao Brasil em busca de mais dados a respeito da cidade do Rio. Mas é um projeto, então, que coloca visualmente a evolução da cidade do Rio de Janeiro desde a sua fundação até hoje, com a identificação das ruas, das casas, dos nomes, das posições, das mudanças que se deram na cidade do Rio de Janeiro, que são surpreendentes, mesmo para alguns de nós brasileiros que não seguimos isso muito de perto. E mais uma vez, como eu disse, com reverberações muito interessantes para as outras áreas. Me ocorre, por exemplo, pensar na possibilidade de testar aquilo que os romances realistas do Rio de Janeiro narram como tendo sido o palco das atividades dos seus personagens. Um romance dizendo que o personagem toma um café num bar e depois se encontra com um grupo de amigos em tal lugar, talvez quando colocados na mira de uma abordagem como esta, vai se revelar inviável ou inverossímil, o que pode afetar até mesmo a categoria, a classificação que a gente dá aos romances. Alguns romances que são apresentados como realistas, de repente, podem não ser, se você submeter aquilo que é dito, aquilo que é narrado, à verificação de um estudo como esse. Mas, enfim, um estudo muito rico e o professor Fares fica com a palavra. Obrigado, Fares. Boa tarde, todo mundo. Teixeira, obrigado pela introdução. Obrigado pelo convite. E hoje vou falar desse projeto Imagine Rio. Tenho na minha frente um texto em inglês, vou tentar traduzir simultaneamente, então, às vezes, vou pedir sua ajuda. Vocês estão me ouvindo bem? Perfeito. Então, trata-se de um mapa buscável que ilustra a evolução da cidade do Rio de Janeiro sobre a sua inteira vida. Desde o início até hoje. como já existiu, mas também como já foi imaginada. Então, não somente como era no tempo, mas também como há um certo tempo um Sérgio Bernardes imaginou como usar a cota 100 do Rio de Janeiro para fins que não eram. Nesse mapa, Imagine Rio, vistas da cidade, mapas históricos da cidade, como também plantas baixas de projetos para a cidade, que vem de acervos iconográficos, cartográficos e arquitetônicos, são todos geolocalizados no tempo e no espaço. Enquanto os seus dados, os dados associados a esse material, sejam dados visuais ou espaciais, que são integrados através de várias bases de dados e servidores, como Open Access Digital Library of Images, uma biblioteca visual aberta, um Sistema de Informação Geográfica, GIS, um Storage Drive, um lugar onde armazenar quantidade de dados, e uma Open Source Relational Database, uma base de dados relacional, se fala, e aberta, sim, o software aderir. E, finalmente, tudo isso acaba em um Content Delivery Web System, um sistema de fazer um networking ao redor desse cérebro. A relação entre todos esses elementos do projeto produz um meio ambiente web, onde dados vectorais, espaciais, raster, tabulares, etc., são simultaneamente streamed in, não sei como se fala, streamed in, probed, clicados, toggled, intercambiados, viewed e queried, onde você pode fazer perguntas, em um sistema que pode ser usado para expressões múltiplas desses dados. Então, é um cérebro complicado, cuja informação pode ser vista de vários aparelhos, seja de um computador, de um telefone, ou de interfaces mais complicadas. Esse projeto, na verdade, começou com uma colega minha, e continua, Alida Metcalfe, historiadora do Brasil colonial. Ela veio para a Rice University, eu era um professor de arquitetura, interessado na arquitetura moderna brasileira, e, na época, como vocês sabem muito bem, tinha uma certa brasilomania no mundo inteiro, aliás, nos Estados Unidos. E a gente decidiu de... Vamos achar um projeto que pode tomar vantagem dessa onda. E, na época, a gente decidiu de fazer uma exposição no Museu de Iconografia do Rio de Janeiro. Era uma coisa super simples. E uma coisa levou à outra, e acabamos inventando essa máquina. Ambos, nós dois, Alida e eu, sabendo nada de computadores. Foi uma aprendizagem meio catastrófica, diria. A gente refez tudo três vezes. Não sei se o documento era a mesma coisa, mas... Enfim, então, tem os principal investigators, temos parceiros, que ajudam muito, Verena Andreata no Rio e Maria Helena Salomão, agora ambas na prefeitura do Rio de Janeiro, que ajudam ainda mais. Enfim, o time é pequeno, porém, as pessoas que ajudaram no caminho é uma lista interminável. Bom, para acessar o mapa, tem um website informativo, esse. E caso alguém quer ir diretamente ao mapa de questão, imaginereo.org, e você acaba aqui, em versão em inglês. Agora, já que sabemos muito bem falar português, Alida e eu, decidimos que o site será bilingüe, só para complicar nossas vidas ainda mais. Então, o mapa vira do inglês ao português, porém, ele troca de nome em português, ele vira imaginário. Eu achei mais bonito até, que é imaginário. uma vez que você clica, seja em inglês ou português, você acaba de ter um mapa do Rio de Janeiro com um timeline e com vários elementos que eu vou mostrar. Então, tem o timeline, o legend, o espaço para clicar, urban project, projeto urbano para a cidade do Rio, a search, a busca, você pode exportar o mapa, você pode ver a biblioteca atual das imagens, como também voltar ao site informativo. Então, esses os elementos do site. O timeline é a coisa primária, é a coisa mais importante desse site, dessa plataforma. e ela permite selecionar dados por ano, começando em 1500 até hoje. Eu quis começar em 1502, por causa do primeiro navio português, porém, o cartógrafo, o programador, me pediu, por favor, não me complique a vida, começa em 1500. Cada vez vou ter que fazer mais dois, menos dois, mais dois, menos dois. Será mais fácil assim. Então, a gente decidiu que talvez não seja uma péssima ideia, assim poderemos eventualmente mostrar como era a Bahia de Guanabara antes dos portugueses, ou na chegada dos portugueses. Bom dia. Então, funciona mais ou menos assim. Você vai de um ano ao outro e o mapa muda, dependendo de onde você está, do zoom level a três levels. E aqui estamos indo de 50 em 50 anos, mas, na verdade, nossos dados são de ano em ano. Então, quando você seleciona algo, a database busca o que representa esse momento e faz o mapa nesse momento. Então, não é que a gente desenhou, a gente não pode desenhar tudo, a gente cria o código que desenha mapas. e estão sendo desenhados cada vez que você on demand. Então, o rio fica cada vez mais complicado, o litoral muda. Então, até o base map é temporally accurate. O litoral vai mudar com o tempo. Não é que nem Google, onde o fundo fica sempre o mesmo. Aqui, o fundo também muda. E é importante por causa disso, por exemplo, porque no rio, as montanhas desaparecem. Então, os aterros avançam e as montanhas somem. Somem? Somem. Estou indo bem? Bom, para fazer isso, precisamos pegar todas as curvas de níveis do rio e redesenhar os buracos vazios, as montanhas ausentes, as pedreiras, encher as pedreiras como... Então, há esse nível de granularidade, de resolução. O map legend, então, não somente o mapa, a máquina produz temporally accurate, como é temporally accurate, precisão temporal, mapas com precisão temporal. Não somente desenhamos esses mapas corretos no tempo, mas também usamos esses mapas corretos no tempo para interagir com primary sources. as fontes primárias, sejam elas todas visuais, mapas históricos e vistas do rio. E podemos aí posicionar onde elas vão. e essa informação pode ser atingida pela map legend, pela legenda, que é dividida em três categorias, que a gente inventou, bolou, porque tentar seguir padrões nessas situações não funciona. Então, iconography, iconografia, geografia e urbanismo. Então, para a iconografia, isso se divide em três tipos de iconografia, são as vistas, os mapas e as plantas. E para as vistas funciona assim. Tem um, na legenda, você pode vê-las ou não vê-las. Você quer ver que imagem temos. Cada vez que você passa o cursor por cima, aparece um cone de visão, que mais ou menos é equivalente à imagem. se você quer ver o que um cartógrafo viu em 1817, nesse caso, aí você clica naquele iconi, o que leva à biblioteca visual, à library, visual library, onde você pode pesquisar a imagem de mais perto. Então, você, na verdade, agora acabou de sair do mapa e entrou em outro serviço. Bom, isso é interessante para nós, querendo recriar a história urbana do Rio, porque queremos tomar vantagem dessa mania que havia no Rio de se autorrepresentar muito bem e representar o mesmo lugar várias vezes e no tempo. Por exemplo, o chafariz da carioca, ele aparece várias vezes, em várias formas, etc. Então, em tempos diferentes. Então, se alguém quer estudar a socialidade ao redor do chafariz, enfim, essas imagens virão necessárias. E, para cada uma delas, temos os cones de visão equivalentes. E eles são, tem uma, tem uma, isso é no meio ambiente de IS. Para os mapas históricos, funciona do mesmo jeito, mais ou menos. a legenda tem que abri-la, temos os thumbnails de cada mapa que a gente georreferenciou. É só clicar no pequeno checkbox que o mapa aparece, onde deveria estar e no ano onde é. Para, na verdade, a gente usa isso para verificar os dados geográficos que a gente inventou, na verdade, porque sabemos que essa rua existia nesse ano e ela fica mais comprida nesse outro ano. E a gente usa esses mapas para mostrar de onde a gente tirou essa informação. Visualmente. E outro detalhe, acho que vale a pena sublinhar, é que a gente inventou isso na RISE, com alunos que não sabem falar português. Então, a ideia era de fazer a coisa mais visual possível para poder fazer que alunos da universidade fazendo, tomando nossos cursos, participando das nossas aulas, possam, na verdade, trabalhar com essa plataforma. Então, não tem texto... E a outra pequena twist, a gente insere o mapa histórico geolocalizado debaixo das informações geográficas para você poder comparar a rua que a gente desenhou com a rua no mapa. Então, it slips underneath. E cartografia na história do Brasil e na história do Rio é importante. E a gente usa um tipo de princípio que faz value. Se aparece no mapa e a gente pode desenhar, a gente desenha. Errado, certo, não é o standard. O standard é ter a referência. Se alguém quer corrigir isso depois, you are welcome. Mas, já que temos a referência, a gente desenha ou versão imaginada ou versão não imaginada, sabendo que coisas, mesmo assim, têm uma certa vericidade. E que mostram rios, que mostram... Então, a gente pega, consegue traduzir hermeneuticamente o conteúdo de um mapa histórico com uma plataforma geográfica. Não precisa calcar, calquer, porém, com um pouco de interpretação, você pode tirar a informação, passar pela cabeça, e... Por que que isso... Não, não, não. Ok. Mapas assim também são importantes, apesar de serem distorcidos, etc. É a Baía de Guanabara, esse é o Morro do Castelo, o Pão de Açúcar. Aqui tem aldeias. Esse mapa foi feito por um francês querendo impressionar o rei, dizendo que esses portugueses estão mentindo, tem muita gente já morando lá, por que que a França não pega também. Mesmo assim, a gente poderia cruzar essa informação com um levantamento de sítios arqueológicos ao redor da Baía de Guanabara e mais ou menos tentar coincidir o que isso seria ou isso, enfim. E mais ou menos ter uma ideia de como poderia ter sido e desenhar, temporariamente desenhar até melhorar essa informação. E atlases do Rio já tem. Já houve vários e a gente usou todos. Ups. Sorry, algo está. Essa tela está fazendo um stretching, mas tudo bem. Tem esse... 65 do Rio, e tem esse da Verena Andreata. E quando a gente começou, a gente começou com isso, com esses atlas. Achando que fácil, é só georreferenciar cada prancha, desenhar em cima da prancha e teremos toda a evolução da cidade em pouco tempo. O único problema é isso. Quando você faz dois mapas que querem dizer o mesmo tempo, as duas linhas não vão bater, por razões de impressão, de escala, de como foi escanhado, etc. saber qual linha era verdadeira era impossível. Então, a gente trabalhou ao inverso, pegando foto satélite e, em vez de desenhar em cima de atlas histórico, simplesmente colocar a referência histórica do lado e achar na trama urbana o equivalente hoje. Então, se uma rua hoje corresponde ao litoral de 1903, a gente desenha isso como o litoral de 1903 e não em cima de um mapa histórico deformado. Isso acontece, porque tentar decidir qual dessas vai ser a certa era um quebra-cabeça incontornável. Outros problemas saem de documentos históricos ou problemas deliciosos desses, porque seguindo o face value idea e qualquer coisa tem informação que podemos traduzir e podemos isso são ermidas igrejas que provavelmente acabaram sendo igrejas que possivelmente existem hoje. Então, isso é geolocalizável, como também caminhos e trilhas que têm tendência de sobreviver no tempo. Então, é possível resgatá-las na trama urbana de hoje, então, desenhá-las onde deveriam ser. então, isso é um problema de interpretação. Outro problema mais técnico é tendo um atlas, um mosaico, aliás, nem sabíamos se era mosaico, porque não sabiam se cada prancha era na mesma escala. Então, é de remontar aquilo que isso imaginava em um mapa maior, porém, nunca feito. Porém, se faz usando software que recalibra a escala de cada prancha. Em Photoshop isso não funciona, é um quebra-cabeça, forget it. Mas, com uma coisa como Nip2 ou outros, você faz esse aqui, esse aqui, e se há um overlap, uma coisa assim, o software faz um feathering, ele pega um pouco de cada um e arruma. Então, você acaba remontando um mapa que até a pessoa que fez nunca viu. onde isso, especialmente quando são mosaicos sem índice, você tem as planchas e não tem a menor ideia qual é perto do qual. Então, tem que... Então, temos um pequeno brinquedo na Arise, que é um telão gigantesco com um computador bem potente, um visualization wall, basicamente. E, porque no meu computador fazer isso é impossível. Não somente queremos ver os detalhes, então, são arquivos de tamanho grande, cada um vira um gigabyte, um gigabyte e meio daqui a pouco, e também sem índice. Então, tem que testar. Então, você começa assim, fazendo listas de cada prancha, depois começa a brincar tipo puzzle, esse deve ser esse, e por aí vai. A coisa começa a ser reconstituída aos poucos, e quase lá acertamos, só para descobrir que a prancha que eu mais queria estava ausente. bom, mas há outros mapas que são mais fáceis de reconstruir, então, a prancha do outro que não existia, o equivalente está nessa. Mapas assim, que são mais turísticos, são vários papéis em cima de tecido, então, tem aquela coisa chata aqui, que para georreferenciar virar noem, porém, você pode restruturar o mapa para depois colocá-lo no meio ambiente de AES e usar-o para desenhar as ruas como eram do Rio de Janeiro. E para cada mapa desses, fazer o extent do mapa para que a máquina possa aliar informação com o mapa em questão. Eu vou saber mais ou menos como funciona. mas eu acho que eu coloquei o mapa. Então, estamos em 1936. Aqui, o que funciona do mesmo jeito são as plantas de arquitetos, como, por exemplo, estamos em 1936, o projeto para a Universidade do Brasil do Lúcio Costa, depois da vinda do Corviget, blá, blá, blá. Então, você pode situá-la no lugar, como também consultá-la com suas devidas informações. Isso, a gente faz com outros projetos para o Rio, esse é, supostamente, do Brasil, para o passeio público. Ele vai onde deveria estar. Mas a importância dessa coisa de interpretação, porque não é um método automático, não é que a gente colocou tudo isso numa máquina e que posicionou tudo isso automaticamente. Algumas coisas vêm assim, que, na verdade, é o canal, só que está em pedaços. Então, a gente acha o lugar, corta os pedaços, coloca eles como devem ser, insere no mapa e depois, na verdade, desenha o jardim. E o jeito que estamos trabalhando é pegar certos lugares importantes na evolução urbana do Rio, Campo Santana, Praça da República, Passeio Público, Quinta da Boa Vista, Avenida Central, enfim, e traduzir essa informação em papel para a plataforma. Urlo Marx, Terro do Flamengo, como não? E o que também nos interessa a nível de arquitetura é de mostrar edifícios como eles também cresceram no tempo. Santa Casa da Misericórdia, por exemplo, isso é em 1859, mais ou menos. E depois, alguns anos depois, o objeto. Outra coisa importante a partir da legenda é poder visualizar algum, nesse caso, a geografia. Os rios, os pãs, os... marshes, eu sempre esqueço, marshes. Mangues. Não é mangue, mas tudo bem. Por exemplo, então você clica quero todos os lagos, e eles são highlighted. eu acho que não. Por que está fazendo isso? Está tudo bem. Vou skip. E no... nessa parte central, não somente a partir da legenda você pode highlight certas coisas, mas a partir da coisa em si você clica neles, você saberá o que é. Então você clica numa lagoa, você terá a informação da lagoa e vai funcionar. Então, em qualquer lugar dessa área que você clica, você na verdade está fazendo uma pergunta para a database, o que é isso? E a database responde, prédio, blá, 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 é difícil... Vou mostrar, vai fazer funcionar assim. Então, tudo é clicar. Aqui, Quinta da Boa Vista. Então, a Quinta da Boa Vista que aparece na planta do Lúcio Costa. Eu tiro a planta do Lúcio Costa, volto para o Rio, e posso, por exemplo, clicar, quero todos os edifícios religiosos, todos os edifícios militares, todos os espaços públicos ou praças. E por aí vai. Acho que continua também para... E mesmo edifícios, você clica nele, Santa Casa da Misericórdia e a datação que a gente usa é a primeira vez que apareceu em um mapa e quando desapareceu. So, map, from this time to this time. Então, para não ter que debater datas, fui criado nesse ano, fui construído nesse outro ano, essa parte a gente deixa para historiadores debaterem, o que nós fazemos e simplesmente apareceu em um mapa. A primeira vez que você pode ver esse edifício em um mapa qualquer é essa data. Um dos mapas que a gente tem. E se continuar aparecendo até hoje, então fica. Tem também a função de urban projects, projetos urbanos, que servem para mostrar como a cidade se imaginou numa escala da cidade. Por exemplo, isso são os planos do poder, planos da prefeitura, como também planos de arquitetos que nem esse. Corbusier, isso é em 1929, chega para o Rio, dá algumas palestras e decide desenhar o futuro do Rio de Janeiro em um gesto só. Na verdade, ele, como todos os viajantes antes dele, ficaram impressionados pelo aqueduto da Lapa. No caso do Corbusier, ficou ainda mais impressionado pelo fato que estava sendo usado, estou especulando, mas, então, ele acaba fazendo a mesma coisa para o Rio no todo, com um espaço alugável debaixo de um viaduto para conter a futura expansão urbana da cidade e desse gesto resgatar aquilo que até hoje existe. Até 1936 ou 1929, ele fez várias versões. Então, nós pegamos os croquis deles, os de 1936 e percebi que, na verdade, não era tão aleatório. Ele estava alinhando com avenidas importantes e etc. Então, eu realinhei o projeto corretamente, corrigi, interpretei. E todos são, porque muitos desses projetos urbanos vêm de relatórios, são textos, na verdade, comissão de melhoramentos e antes, vou mostrar, é assim. Então, já que vem de texto, precisa de um nível de interpretação e cada um desses projetos tem um intérprete. Por enquanto, só temos quatro. Então, esse é o Corbusier. Se você for para 1903, é o Pereira Passos, que era mais fácil de desenhar. E você pode depois comparar como a cidade evoluiu relativo ao plano de tal data. Então, o plano desaparece e a cidade continua crescendo para ou encher o plano ou não. Tem Borropé-Rouan, comissão de melhoramentos, Pereira Passos e Corbusier. Outros possíveis projetos a serem reinterpretados e geolocalizados são as defesas do Rio de Janeiro, que, teóricos, ou em prática, vai depender de várias coisas, porém, a gente pode pegar os projetos e interpretar onde exatamente isso caía. com, na verdade, com mapas cuja escala é correta. Então, não é tão difícil achar onde essa muralha, na verdade, teria sido. e, a partir de um comparando ao outro, você pode, mais ou menos, recatar. Mas, não somente coisas assim, como também coisas dos anos 60, do Sérgio Bernardes, um pouco mais loucas e psiquedélicas, mas também possíveis de serem traduzidas na plataforma. tem, finalmente, a parte buscar, search. Até agora, a gente conseguiu ter informações clicando, seja na área clicável ou na legenda, mas você pode também escrever, buscar o nome de uma rua. E, vamos dizer, você começa escrevendo santo, acho que é, e todas as Santa Bárbara, Santa Luzia, etc., vão começar a aparecer e você clicar e o mapa vai localizando elas, onde elas estão naquele ano. Pronto. E, finalmente, finalmente, dois, aquilo que você fez, eu cliquei nesse, mostrei isso, retirei os manguezais, as igrejas, enfim, tudo isso, no final, é um mapa que você pode exportar e colocar no seu PowerPoint para esse ano. Então, export, por exemplo, eu fui 1821, 1821, eu acho, achei esse mapa, geolocalizei ele e, finalmente, exportei o mapa para levar para casa. Tem também a possibilidade, agora, não quero mais ver o mapa, quero só ver as imagens com o qual o mapa faz um interface, usando um API, by the way. Então, aí é a biblioteca em si, onde você tem cada imagem, cada imagem com seus metadados, etc. E o último, AI, a informação, você volta onde você começou, no site informativo, que explica quem, os artigos que foram escritos, enfim, tudo bem. A produção acadêmica ao redor dessa plataforma, é difícil manter isso sob controle, porque a gente esquece de atualizar, mas está mais ou menos ali. Agora, eu falei há um pouco que a máquina é uma coisa, a interface é outra. A interface do desktop é um, a interface do telefone é outro. O aplicativo, a informação não é demonstrada do mesmo jeito. E o que um telefone adiciona, acrescenta, é a geolocalização de você. Perdi a imagem. Oh, não. Agora. Bom, tenho que desligar, Iriliana, tudo bem. Vocês vão entender. Então, aqui aparece uma pequena coisa, que nem Uber. Você clica, você se autolocaliza, mas agora você está se localizando no tempo. Você vai para 1500 e você vai ver perto de que lagoa que hoje não existe mais você deveria estar. Essa imagem deveria ter mostrado isso. Tudo bem. Atrás de tudo isso há esse aparato. Essa arquitetura que foi desenhada para o o o interface está aqui fazendo seus pedidos. há código entre você e o relational database. Então, eu quero esse mapa nesse ano. A relational database vai pensar, ok, como é que eu faço isso? Ela vai mandar um ao map renderer que ele vai usar um manual de estilo, vamos dizer, como é que eu faço água? assim. Como é que eu faço o lago? Assim. E vai devolver isso para você no interface desenhado. E já que demora um pouco há um delay para que seja mais rápido, uma vez alguém fez um pedido, a gente armazena esse pedido numa nuvem. São pequenos files, são tiles, mas são armazenados porque caso uma segunda pessoa fizer o mesmo pedido, não precisa redesenhar, você empresta da nuvem esse tile, que são agora em bilhões, para que a coisa funcione mais rapidamente. então esses tiles são pequenos PNGs e precisam ser separados num servidor para eles só, não porque eles têm tamanho, não têm tamanho, são pequeníssimos, mas são numerosos e o sheer number atrapalha a função do servidor central. Aqui é o map design tool, aquilo que diz, que guarda o estilo. Esse é um pouco amarelado, esse é um pouco vermelho, e cada vez que o mapa desenha tem essas ordens, você só pode fazer água azul e não verde, por exemplo. Para alimentar, estamos, por exemplo, agora começando a convidar narais, pesquisadores que estão trabalhando sobre a história urbana do Rio, para alguém que está trabalhando sobre jardim botânico, sobre os engenhos dos jesuítas, sobre a floresta, a evolução da floresta da Tijuca, como desapareceu, reapareceu, houve plantações de café, não houve plantações de café. Tudo isso é feito aqui e é uploaded. O resultado dessa pesquisa é manualmente alimentada ao cérebro da máquina e as imagens correspondentes são armazenadas numa image library e temos um outro storage que é onde guardar de tamanho, porque mapas, apesar de ser um arquivo, é enorme. Enfim, a gente guarda isso ali. Então, esse é o meu ambiente de IS. Vou passar. Isso eu... Então, a outra coisa que eu, antes de passar para o futuro dessa plataforma é de falar sobre uma coisa sobre a qual falamos mais cedo hoje, que essa apareagem, se fala apareagem, é complexa. Transportá-la é que nem transportar telha de spider, aranha. É uma coisa... Isso expirou... Tem uma library que precisa de uma licença que alguém fez um maintenance sem falar para o outro. Enfim, são uma... Então, esse tipo de cyberinfrastructure. Na verdade, eu falo para a minha universidade, não sei, na USP, mas a universidade não apoia, não sabe apoiar. Ela sabe apoiar um professor que diz que quer o Microsoft Word no meu computador, com quem eu falo. Tudo bem, manda um IT guy. Então, para desktop, já estão fazendo isso há muito tempo. Para high performance computing, também, eu sou químico, preciso calcular certas fórmulas, preciso de um computador anabolizado para fazer uma fórmula super complexa. O computador vai fazer isso em menos tempo que geralmente, mas vai 24 horas calculando mesmo. E esse tipo de computador a universidade apoia. Toda a parte do missing middle é free for invention. Não há modelos, não há, enfim, para montar uma coisa que nem documents. Essas coisas a gente imagina e a universidade está um passo atrás. Então, enquanto, ao mesmo tempo no HRC, no Humanities Research Center, estamos querendo muito apoiar esse tipo de projeto, sabemos muito bem que a infraestrutura necessária dentro da universidade não está à altura desses projetos. Então, cada professor que tenta fazer uma coisa assim, inventa Amazon Web Services e custa caro, na verdade, não é tão fácil. Então, Imagine Rio, por enquanto, é uma coisa que está começando a custar muito caro e não é sustentável. Só ficará sustentável o dia que a minha universidade vai comprar o cluster necessário para que eu possa hospedar a pareagem inteira na ciberinfraestrutura da universidade. para poder continuar fazendo coisas como isso. Como isso. Um mapa de 1874 que algum louco decidiu desenhar cada fachada de cada edifício no Rio de Janeiro. E se você pegar cada um deles e criar... isso está acontecendo cada vez mais e não foi. Ok. Então, se você pegar um mapa desses... A partir desse mapa, com um pouco de paciência, você pode fazer uma gramática dos edifícios do Rio de Janeiro em 1874. Aqueles que repetem até aqueles que são completamente excepcionais. Você codifica cada um com certos parâmetros. Esse tem dois andares, esse tem três, tem uma varanda, tem esse tamanho, enfim. E, pegando essa informação, cruzando ela com um mapa cadastral que mostra o footprint de cada edifício, cuja elevação você já tem codificada. Aí você pode voltar para o mapa agora geolocalizado e codificado, cruzá-lo com o mapa cadastral, decidir de trabalhar sobre um bloco em particular, e já que cada um desses já foi codificado, é tipo A, tipo B, tipo C, etc. É o que vai, faz, ele faz, usando a gramática que você preparou. Se por enquanto você não sabe o resto, mas vai chutar, pode, você acaba com uma cidade até achar exatamente como era com um pouco de tempo. E para cada um desses edifícios, cada um deles tem um código, e às vezes dá certos erros, como esse, mas mesmo assim você acaba recapturando a escala da cidade de 1874 dentro desse mapa. do mesmo jeito que fotos e mapas históricos são armazenadas num servidor à parte, num visual database separado, o equivalente aqui seria de colocar os edifícios, maquetes de edifícios excepcionais em um servidor à parte e depois juntar as duas coisas no tempo. por exemplo, pegando o passo imperial que naturalmente não decide da sua, não se decide de que forma deve ter, porque muda muito. Então, cada um deles, cada uma dessa versão é um momento no tempo armazenável e de possível integração com um mapa, agora uma procedural model da cidade do Rio. Então, se eu posso produzir isso com um certo automatismo, só porque já dei isso é tipo A, tipo B, tipo C, etc., os excepcionais vão ser integrados com API. e colocados nos seus devidos lugares e o passo imperial vai mudar no tempo. Isso é uma possível, não é uma possível, é um dos projetos à parte que estamos fazendo a partir do Imagorio. Outro é com o Instituto Moreira Salles que tem o nome que eu jamais vi para um centro de pesquisa, Forest and Snow Research Center. Não, Forest, Snow and Landscape Research Center. E a ideia aqui é de pegar fotos históricas e usar a foto como mapa. Quer dizer que cada pixel tem longitude, latitude e elevação. Então, do mesmo jeito que um mapa pode ser clicável, agora a foto vira clicável, porque em qualquer lugar que você clica, esse pixel é conectado a informações geolocalizadas. então você vê um edifício, você clica nele, o Imagorio sabe onde você clicou e devolve a Santa Casa da Misericórdia. Para fazer isso, é necessário pegar a foto histórica. Literalmente drape it, que nem uma toalha em cima de um Digital Elevational Model, de um DM. e fazer isso. Cada vez que você reconhece um ponto no mapa e na foto, você associa ele. Então, esse ponto e esse ponto, esse ponto, esse ponto. Seis pontos são suficientes geralmente para que o resto fique, para que todos os outros sejam geolocalizados. Uma vez que você faz isso, você pode pegar uma planta de hoje, desenhar em vermelho em cima dela o litoral e esse mesmo desenho vai aparecer na foto histórica. E já que morei em várias cidades, Rio, Brasília, a ideia é de agora fazer, na verdade não é só Brasília, é o Distrito Federal do Brasil, desde 1894, da São Cruz, os itinerários deles, etc. geolocalizar as imaginas e não necessariamente construídas, como nesse caso a planta de 57 do Sul, que é mais ou menos a cidade, é muito mais que menos a cidade de hoje, mas também fazer a maquete do desenho imaginado da cidade. Beirute, de Versloven, e acho que eu vou, tem mais uma ideia de há pouco tempo fazer as missões jesuíticas com alguém de um outro, e, by the way, em cada, em cada, a necessidade é de alguém que saiba a história urbana do lugar. Tem alguns, Brasília, eu cuido, tudo bem, Rio, da Beirute, que vou me dar, enfim, obrigado. Levou quanto tempo? Uma hora? Uma hora. Eu estou muito se você não pode continuar, dá mais exemplos. Tá bom, obrigado. Eu já vi uma outra exposição sua, onde eu tenho a impressão de ter visto mais coisas ainda do que hoje, você colocou. Em todo caso, fica aberto para os colegas fazerem perguntas, você mesmo, se quiser complementar alguma coisa, de maneira bastante livre. O único pedido do Instituto é que as pessoas que tomarem a palavra se identifiquem, por favor. O nome e da onde são. Alô, boa tarde. Meu nome é Luiz Ferla, sou professor da Unifesp, prazer em conhecê-lo pessoalmente. Igualmente. Eu acho que é um trabalho fantástico, formidável, uma enorme inspiração pra nós que estamos começando a tentar fazer algo parecido aqui em São Paulo. e o que me leva à pergunta que eu vou fazer é que a gente que trabalha com unidades digitais é tão importante quanto o resultado e o resultado é realmente fantástico, é realmente impressionante, mas é o processo de se fazer tudo isso, que a sua explanação acabou tocando em vários pontos. E a dúvida que eu tenho, professor, é sobre a manutenção que você colocou um pouquinho sobre isso, porque aqui no Brasil a gente tem financiamentos normalmente muito fechados, a gente tem que apresentar o projeto com o máximo de detalhamento possível, existe um período de tempo determinado pro projeto estar pronto, tem que ter o relatório final, o que de certa forma é um pouco contraditório com o caráter hoje das tecnologias que elas induzem a um trabalho contínuo, a atualizações, a gente tem que sempre estar manejando entre esse caráter definitivo e pré-determinado do financiamento e o funcionamento, a sobrevivência do projeto. aqui a gente costuma pensar o seguinte, a gente cria o problema para depois resolver, então a gente cria uma plataforma, cria uma cyberinfraestrutura e depois a gente vai cobrar da universidade, das agências de fomento que aquilo tenha continuidade, é uma estratégia de algum risco, mas a gente fica meio sem opção. Então, como vocês na Rice resolveram ou pretendem resolver essa questão da manutenção? Podemos passar mais uma hora falando sobre isso. Na verdade, nem Alida, nem eu tínhamos qualquer noção do problema que a gente estava criando. E, na verdade, a nossa inocência ajudou muito, porque não tínhamos um dataset que a gente achou e cruzamos esse dataset com outro dataset e pronto, produzimos uma plataforma. Nós tínhamos uma ideia, queremos um mapa, eu clico, e começamos com zero data, não tínhamos dado nenhum no início. Então, a gente imaginou, ficou essa coisa, convencemos, o financiamento, na verdade, não era estratosférico, e até hoje não é. Porém, tomamos vantagem de uma, e não sei se está acontecendo aqui, que eu acho que, na verdade, é um problema mais do que uma solução, solução, que as humanidades digitais estão sugando ao financiamento available, que existe. E, na verdade, todo mundo fica seduzido por isso, e, na verdade, projetos que não têm valor hermenêutico nenhum, acabam sugando fontes de recursos, para coisas que você poderia ter feito na parede com pushpins. Mas, criou código, então, há uma defasagem entre o objeto e o mérito do objeto, o mérito acadêmico do objeto e o financiamento. Agora, mesmo se é um belo objeto com dimensão de pesquisa forte, e é bom, whatever, sustentar isso a longo prazo, eu não sabia, e se eu sabia, não teria feito. E, por enquanto, não vejo como sobreviver por muito tempo. Como a máquina está hoje, não poderei mais financiá-la daqui a um ano. Porém, eu sugiro, estamos no ar, mas tudo bem, sugiro fazer isso hoje, aqui, é propor à universidade de fazer a mesma coisa para a universidade. Eu propus de fazer a evolução do campus da Rice University. Simplesmente era um cavalo de Troia para que a IT fique convencida que precisamos de fazer isso. Então, esse projeto que nunca vai acabar continua, enquanto os outros projetos tomam vantagem do súbito do súbito interesse de montar uma infraestrutura cibernética adequada a esse tipo de projeto e mantida, mantida. Comprar um servidor é fácil. Manter o servidor quando cai é a parte que eles não sabem resolver, porque aconteceu sábado à noite e não estava ali. Whatever. Então, tem que... Mas já que agora tem uma certa consciência na Rice que para apoiar a pesquisa na direção da Information Technology é preciso ter gente e não somente máquinas que facilitam. Aliás, eles chamam eles de facilitators. Para quem eu digo eu preciso fazer isso e a pessoa e não quero que a resposta seja oh, how many gigabytes of RAM do you need? Menor ideia how many gigabytes of RAM do I need? I need the map to do this and that, etc. Então, precisamos de tradutores entre IT e a gente e esses tradutores são necessários porque eles podem convencer a parte técnica daquilo que um projeto assim precisa. E esses facilitators até agora não existem realmente na Rice. Eles acabam de propor dois para ciências humanas e qualitative social sciences, ciências sociais qualitativas que são pessoas que não sabem código base in any case whatever. E para que tudo isso fique na estrutura da universidade que por enquanto não está. Está tudo em Amazon Web Services. para que possa sobreviver a longo prazo. Mas é uma meu papel é precisamente de montar essa estrutura porque não posso mais realmente convencer alguém trabalhando sobre textos medievais em várias bibliotecas na Europa que vou geolocalizar tudo isso que eu acho é possível precisa que a IT esteja na mesma altura. Não sei aqui mas há um trabalho de tradução a ser feito. Enquanto isso Fales quanto tempo levou para você chegar a este ponto? Não quero contar. Conte por favor. Eu acho que a primeira conversa foi há sete anos. A primeira conversa o primeiro almoço que não era isso era let's do an exhibition. Há um tipo de amnésia necessária porque quando penso quanto esforço isso deu porque eu mostro isso como foi super fácil você clica não clica etc mas eu sei o que a gente fez de errado e a gente teve que começar do zero várias vezes três vezes é simples cada coisa que a gente fez repetiu três vezes tipo ah oh não wrong let's start again então levou mais tempo que eu quero admitir então é artesanato não é não é automatismo é isso a loucura Ana Maria Beluso da faculdade de arquitetura a sua equipe de trabalho como ela era organizada em termos de qualificação bem menor que a equipe do documento aliás são Alida e eu alguém do GIS Center da universidade que nos guiou o Digital Cartographer que quem na verdade escreve o código e tivemos uma sorte imensa durante alguns anos infelizmente parou porque Ciências Sem Fronteiras eu recebi 60 applications para alunos em GIS em geografia brasileiros nos Estados Unidos que tem que fazer o academic training no final da Ciências Sem Fronteiras que querem precisam fazer isso para ficar mais tempo nos Estados Unidos e eu trabalhei com vários e continuo trabalhando na verdade depois de eles terem voltado para o Brasil continuam trabalhando sobre o então são seis pessoas em autobus mas mas este ano apesar de Ciências Sem Fronteiras ter acabado que nos proporcionava engenheiros de geografia que sabem trabalhar e que eram geniais que sem eles esse projeto não teria ido para lugar nenhum agora a USP está começando a mandar fazendo um pouco a mesma coisa IMI Instituto Militar de Engenharia também está mandando então a partir de julho haverá três alunos do Brasil que vão vir trabalhar com a gente então é assim é uma coisa pequena não é um eu vejo que você colocou iconografia geografia urbanismo mas basicamente trabalha com imagem imagem fotográfica e a imagem acumulada pela história pela pintura pelos gravados pelos diários etc como é que vocês trabalham o levantamento desse material de imagem porque isso dá muito trabalho para localizar e para ter direito de usar Bom a estratégia foi é impossível pedir permissão para cada imagem mesmo tecnicamente não quero perder tempo pedindo para cada imagem quero um direito para muitas imagens então Moreira Salles ainda não 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 concordamos mas vamos trabalhar ou com 175 ou 500 imagens no início Arquivo Nacional foi salvação porque são imagens públicas então quase todos os mapas que estamos usando vem do Arquivo Nacional as imagens de Thomas Ender a escola onde estão guardadas nos deu permissão em Viena então a gente escreveu queremos usar 100 Thomas Ender cuja posição vocês têm ok são baixa resolução não tem nenhum jeito de enfim é mais ou menos uma estratégia pontual e tem coisas que a nossa biblioteca tem sabe os volumes do Debré a gente escanhou tudo estão já no domínio público Fares Martin prazer tê-lo aqui no IA eu tenho três perguntas uma em relação assim porque de fato é uma interface que eu nunca vi com essa complexidade com essa vamos dizer esses vários graus de acesso e de modelagem mas eu queria saber a primeira se você teve algum referencial anterior a isso alguma coisa que te inspirou algo que serviu com uma certa base porque é um trabalho pioneiro a princípio que eu entendo nessa área a outra a gente obviamente você sabe a discussão que o Teixeira está coordenando enfim o grupo de estudos aí em relação a humanidades digitais se isso essa nova categoria essa nova esse novo campo de pesquisa influenciou ou influencia a universidade a te apoiar mais porque isso já se fazia antes não tinha uma denominação isso estava nas áreas tradicionais da universidade mas essa interdisciplinaridade que fica claro nesse projeto é um modo ou induziu essa criação dessa área e a terceira é assim se você conhece o André Parente que ele tem um visorama que é um projeto que foi de virada de século e que ele desenvolveu um modo de observação da paisagem do Rio de Janeiro e que também tem a mesma linhagem do tempo só que é de visualização do Rio de Janeiro é o mesmo locus então seria interessante você conhecê-lo eu não sei como ando o projeto o projeto foi apresentado em várias instâncias foi criado uma interface porque tinha essa ideia dos binóculos então você poderia usar o binóculo e você ter a imagem que você tem do Rio hoje mas você buscar imagens anteriores então o projeto era muito bonito nesse sentido e tem tudo a ver com o que você está nos mostrando e terceiro que eu acho talvez um argumento que eu não sei se você usou mas que esse tipo de trabalho ele aproxima o trabalho do cientista do historiador enfim do intelectual numa universidade com a sociedade isso é um argumento você usa esse argumento? onde é que você quer começar? são quatro não três o primeiro se houve um precedente uma inspiração na verdade não não por ignorância porque não sabia eu sou arquiteto sei imaginar coisas então não precisava realmente mas mesmo assim eu tinha visto outros projetos que fazem a coisa mais óbvia que é de pegar mapa geolocalizar mapas históricos e faz um palimpsest e você pode subir e descer nessa pancake stack de mapas isso não achava útil depois tinha aquela coisa que eu via que o mesmo rio em dois mapas diferentes não era no mesmo lugar uma vez desenhado porque era desenhado em cima do mapa e não em cima da realidade ou de uma foto satélite então tinha o que a inspiração foi a incapacidade de certas plataformas fazerem aquilo que elas estavam querendo fazer e tentar imaginar algo que vai chegar que vai ao padrão que a plataforma está propondo não quero ir só queremos um rio histórico preciso fizemos queremos interagir com fontes primárias ok queremos que seja visual não queremos ter uma narrativa queremos que outros façam suas narrativas alguém lendo um romance do século 19 que rua é essa esse nome não existe mais você vai vai para a data ver na verdade é no mar nas costas do protagonista o mar estava hoje que hoje o mar está bem longe enfim isso muda sua percepção seu understanding do entendimento do romance sabendo podendo espacializá-lo então foi mais ou menos assim se as humanidades digitais são tem um papel em si singular eu acho que somos no HRC no Humanity Center adeptos recalcitrantes das humanidades digitais queremos fazê-lo porém extremamente críticos daquilo ao mesmo tempo por várias razões essa ideia de alguém pegar um data set não entendendo nada do data set cruzando ele com outro e oh você tem alguma coisa o the data spoke to me kind of eu acho isso insuportável quantificar tudo nas humanidades é um paradoxo para começar então tem também não sei se a política ao redor das digital humanities aqui é a mesma que nos Estados Unidos mas nos Estados Unidos há uma outra face é que bibliotecário arquivista etc agora vira criador vira scholar então porque faz parte do time porque essas coisas só podem ser interdisciplinares e feitas com times variados etc etc então há uma fricção entre o mundo de arquivistas e o mundo dos faculty members dos scholars que agora estão competindo a quem é autor desses projetos uma coisa meio louca que surgiu de uma velha batalha de classe dentro da universidade enfim que eu acho completamente weird mas mesmo assim ela surge e atrapalha as coisas como também essa ideia de criar agora novas revistas ou jornais acadêmicos digital humanities blá 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 e por que não publicar em lugares onde a gente sempre publicou e forçar essas publicações a mudarem seus formatos para incorporar coisas que não são em páginas como artigos e capítulos etc então há essa outra batalha que é de como a disseminação a scholarly dissemination scholarly communication tem que ser mudada para que eu possa publicar por enquanto ao meu ver já está publicado não preciso mas e como sendo um velho professor não preciso do carimbo de um editor porém seria bom poder para alguém mais jovem poder criar algo assim e usá-lo como uma forma de scholarly communication e achar um jeito de disseminá-lo dentro dos mecanismos existentes e não criar uma coisa marginal ou na mar periférica que vai agora tentar competir com as coisas mais canônicas etc então é um mundo não bem ajustado e do qual faço plena parte mas do qual também sou extremamente crítico e duvidoso suspeitoso algo que não está enfim então agora a universidade adora digital humanities porque historiadores e cientistas estão colaborando também isso em si não vou te dar um exemplo recebemos um apoio da da Mellon Foundation para usando o Imagine Rio como exemplo para apoiar Spatial Humanities a Trice University a ideia da administração era ok vamos pegar esse dinheiro vamos propor de treinar alunos em Digital Humanities alunos da pós-graduação para virarem technicians e eu achava isso uma loucura sem projeto você vai aprender nada sem projeto acadêmico saber GIS no absoluto é fácil é um training sessions e pronto você sabe só que aplicar isso em cima de um projeto acadêmico é bem mais complexo e sem o projeto acadêmico o aluno nunca vai aprender a complexidade de um ArcGIS etc então o projeto passa primeiro e não a tecnicidade passa primeiro então essa é o papel da as consequências do desejo das Digital Humanities da administração que quer agora coach e train e profissionalizar alunos para virarem para terem carreiras outras que acadêmicas meu discurso que eu resisto porque eu continuo da velha guarda projeto é a primeira on the front line e você vai ter que aprender as coisas com um projeto em mente e sem a ausência do projeto fiz os quatro duas perguntas e uma comentário eu vou começar pelo meu comentário como eu venho de um ambiente muito mais profissional do que acadêmico eu digo que eu sou um acadêmico tardio eu diria que o que você fez de jogar os projetos fora é hoje o que todas as startups que fazem inovação fazem por default elas param do princípio do minimal value proposition ou seja que eu vou fazer algo mínimo que eu sei que eu não vou acertar da primeira vez vou jogar fora então eu acho que você estava a van la letra e a outra coisa quando você diz do amazon que está o amazon service aí eu também tenho uma certa dissonância porque para mim isso é o que a universidade devia perseguir não mais a ideia de ter o seu próprio castelo ou seus próprios servidores só fazer as duas perguntas vocês imaginam dentro da plataforma criar um diálogo talvez um pouco na última pergunta do martin que é com a sociedade ou eu até estaria antes com os pesquisadores mesmo de outras unidades ou seja imaginar os pontos geográficos como starts de conversações e nesse por último nesse sentido quando você citou em dois ou três momentos a existência de APIs essas APIs eu entendi que elas estão abertas para a entrada de base de dados já geograficamente diferenciadas mas imagino que exista hoje uma curadoria bastante cuidadosa para ver se tem a mesma estrutura para ver vocês imaginam nesse diálogo chegar a automatizar essa troca irmão Sintra da PUC São Paulo voltando ao Amazon Web Services na verdade até recentemente era porque começou na infraestrutura da Rice depois caía com tanta frequência que fiquei e eu tirei coloquei na Amazon Web Services e com a promessa de voltar a última conversa era que na verdade eu não quero se está na nuvem ou está na infraestrutura da universidade mas eu quero que a universidade cuide disso e não eu então que a universidade decide que vai colocar vai usar as nuvens muito mais que clusters para mim I don't care mas não quero ter que decidir isso é a decisão deles enfim isso é então é mais nesse sentido em termos de dialogar com comunidade etc há vários níveis tem um nível a gente fez o aplicativo para telefone precisamente para o turista você está andando ainda não está super bem feito mas funciona você está no Rio você vai para 1817 olha para o Real Teatro São João da época e você tem um prédio no mesmo lugar continua sendo um teatro mudou de nome e você pode trazer a imagem do Ender e comparar e você está no mesmo lugar e na verdade o programa reconheceu que você estava em pé dentro de um desses triângulos desses cones de visão então há esse tipo de relação agora tem a relação crowdsourcing que é fazer que as pessoas contribuam dados para a plataforma ainda não estou não estou convencido para o Imagine Rio eu tenho tanto medo de receber informações que não vou poder curadorar que eu não quero porém para a versão do campus o crowdsourcing faz parte desde o início porque antigos da universidade vão poder colocar memórias em certos lugares e no tempo mas eles não vão poder alimentar a plataforma vão alimentar um spreadsheet que está na nuvem e a gente nem eu eu vou dar isso para o development office da universidade e decidir quais deles eles querem incorporar na universidade em termos de API o tudo é um API mas por exemplo e o automatismo não queremos armazenar imagens dentro do Imagine Rio as imagens estão armazenadas nos seus devidos servidores desenhados para a função de armazenar imagens e o API é a conexão entre os dois we borrow a gente empresta a imagem para display dentro do mapa e depois devolve devolve apaga e pronto então são esses os APIs o API que a gente não está usando por enquanto é porque não existe porque o software proprietário ArcGIS não há como conversar com ArcGIS automaticamente então tem que criar shapefiles tem que traduzir os feature classes do ArcGIS em shapefiles e alimentar manualmente por shapefile por shapefile em um formato universal de arquivo as camadas do Imagine Rio isso se faz por mim dentro do meu computador e nenhum outro computador pode fazer isso porque tem o coquetel de software necessário que o dia que vai apagar vai ter que reconstruir tudo e apesar de ser uma coisa mais ou menos bonita a nível público o interface é mais ou menos bem desenhado a parte alimentação não tem desenho nenhum é terminal window e eu subo cada vez e consigo então é mais ou menos nesse nível mas em termos de relação com o público o que estamos fazendo e levando muito a sério é essa ideia de ter pesquisadores visitantes trabalhando no back end que vem durante duas três um mês para a gente trabalha com eles a gente coloca alguém que sabe o projeto e que é bom de GIS e que ajuda o pesquisador a traduzir a pesquisa deles em coisas que a gente pode usar sim sim só que a gente convida absolutamente Oi, eu sou Lúcia Marcial da ECA eu gostaria de saber se você acompanha os desdobramentos da utilização dessa plataforma em que tipo de pesquisa estão sendo utilizadas porque creio que é um fortalecimento da própria plataforma houve um certo tempo que eu segui no Google Analytics sei lá o que alguém clicou três vezes a partir de um Twitter feed mas abandonei não estou não eu não acho que acabamos somos longe de chegar a um nível aceitável então não quero que muito porque estamos ainda corrigindo coisas então por enquanto que eu saiba não está público é público mas não quero anunciar a publicidade da plataforma até nos sentirmos mais confortáveis com a informação que está lá dentro e a esse momento acharemos um jeito de tirar proveito da recepção da participação do público apresentei o projeto para uma conferência na RISE com o Unicamp que está a um doutorado duplo entre história na Unicamp e história da RISE dos departamentos e alguém sugeriu por que que vocês não trabalham com escolas secundárias e primárias para como um instrumento pedagógico para contar a história do Brasil ou do Rio é um projeto sim seria genial só que não dá não consigo não tenho tempo suficiente para para fazer essas tentativas a nível do usuário por enquanto é máquina 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 até um dia que talvez nunca vai chegar de deixar a máquina e olhar só o outro lado de como a máquina está sendo usada por enquanto não realmente passo eu então uma me chamou uma atenção Fares uma passagem em que você se refere a veracidade ou a falsidade da informação o projeto chama imagem Rio Rio imaginário em português e isso acho que já é um ponto inicial para a gente começar a conversar mas de toda forma você mencionou isto se existe se tem a referência se existe a referência você desenha não importando se é verdadeiro ou falso faça algum comentário mais a respeito exatamente da verdade ou da falsidade da informação é tudo interpretação whether you like it or not então para que perder muito tempo tentar acertar então não há uma fixação com objetividade nessa nessa nesse esforço então é por isso que eu que eu uso esse tipo de instrução de de truque que é bom está ali está no mapa é tudo que eu quero para para alguém não dizer você inventou essa rua não não inventei achei ela aparece aqui ela sobrevive até aqui depois muda de nome muda de geometria etc então eu posso imaginar um trabalho de objetividade hiper preciso só que não terei tempo para fazer isso por exemplo o alargamento das ruas no Rio de Janeiro aqui na Imagine Rio uma rua era assim foi alargada se fala um ano depois ela muda isso não é verdade ela levou durante toda a rua que foi alargada durou muito tempo grenelada porque esse vendeu esse não vendeu esse processou esse enfim e essa granularidade das ruas sendo alargadas é possível achar porque no Rio no século XIX pagava-se os impostos cada mês então se você cruza informação de IPTU Property Tax com existência da propriedade desse tamanho ou desse tamanho você pode saber exatamente o dia que uma propriedade foi diminuída em tamanho ao lado de uma certa rua então você pode pegar todos os Building Permits o que é Building Permits? Previsão de Construção que tem planta baixa e você pode geolocalizar todas as plantas baixas associadas a um Building Perm e você teria em um momento quem era o maior proprietário de imóveis do Rio de Janeiro enfim tudo isso fazer é possível só que precisa de um exército você precisa de um exército de gente para fazer isso e eu sei sou culpado meia culpa há um lado antiquarista nesse projeto de querer então a possibilidade de objetividade existe de uma certa forma até um certo nível mas não é motivador a motivação é ter como todo mapa é uma aproximação da realidade e vamos nos aproximar da realidade de muitas realidades na verdade o quanto podemos com as referências existentes então é mais ou menos assim que a gente a ginga a ginga semântica do projeto você talvez conheça aquele conto do Borges a respeito do cartógrafo que faz o mapa do tamanho da realidade o seu objetivo não é fazer um mapa do tamanho da realidade não eu sou o anti Borges mapa para ser mapa precisa de imprecisão sem imprecisão você não tem mapa isso aí para mim é um ponto interessante em teoria da linguagem há um critério que deve ser seguido depois de outros que são relativamente objetivos e que é o critério da não conformidade um sistema ou um código ele é vivo se ele não corresponder se ele não for completamente lógico dentro do seu esquema e isso é uma proposição um pouco difícil de ser aceita em algumas áreas das humanidades que querem ser mais objetivas do que de fato podem ser e me parece então que esse seu trabalho aqui segue exatamente esse requisito há possivelmente algum momento em que as coisas não correspondem com exatidão mas é exatamente porque não corresponde com exatidão que elas são objetivas Boa tarde meu nome é Arthur eu sou aluno de mestrado da faculdade de arquitetura e urbanismo minha questão vai no sentido da seleção da iconografia comentou-se que os mapas eles foram selecionados e entraram mapas inclusive que tem um grau de imprecisão ou de aparente incompatibilidade com mapas fidedignos e me parece que esse grau de imprecisão é desejável até para revelar diferentes imaginários ou diferentes intencionalidades do ponto de vista de quem desenhou esses mapas me parece que é possível que exista algo semelhante com a iconografia com as intenções de representação dos diferentes pintores então eu gostaria de saber se houve algum critério no sentido de selecionar pinturas que fossem mais documentais em alguma medida ou se entraram diferentes intenções iconográficas ligadas às diferentes épocas sem dúvida comentou-se do Thomas Ender do Debré qual foi o critério ou os critérios para a seleção iconográfica são todos na verdade critérios imperfeitos há o critério de querer centrar entre momentos importantes dentro do urbanismo do Rio praças Campo Santana enfim que a evolução do Rio na verdade ela os governos investem em certos lugares e começam a construí-los esses lugares são os lugares representados mas também são os lugares significativos na história do Rio então a gente focou mais ou menos temos uma uma organizão uma organização não declarada de períodos do Rio e a gente era pra nos organizar na verdade reinado império república velha república a gente então tinha isso tinha o que era disponível não é que we didn't have much of a choice aquilo que a gente podia ter direitos o que porque sem os direitos não podíamos publicar etc mas o que também ajuda é que temos duas bases visuais uma que ninguém vê e a outra cujo API usa para o Imagine Rio naquela que ninguém vê direito não direito é meu problema ninguém sabe então a gente tem muito mais imagens do que a gente disponibiliza no Imagine Rio e por causa dessa facilidade nos facilitou a então a gente primeiro pega a imagem sem direito usa geolocaliza e depois bom essa pode essa não pode então você na verdade é um clique você publish don't publish passa para o outro servidor e desse outro servidor passa para então temos dois níveis de coleção de imagens um que tem uma lógica mais óbvia e o outro o que está dentro do Imagine Rio é que puramente é suscetível de se é possível de publicar e se é disponível enfim então é mais difícil de entender a lógica da coleção aberta agora que é a coleção que a gente não mostra que é a coleção nossa e cada vez que a gente que a gente roubou eu não tenho escrúpula nenhum Alida é muito mais respeita muito mais esses copyrights etc eu tenho acho enfim é uma boa conversa é uma boa conversa eu queria só lembrar o seguinte que talvez você não saiba a gente se conhece pelo arquivo de Houston pelo documentos mas eu sou autora do Brasil dos Viajantes sim aliás que está todo ele naquela sua coleção que você não mostra porque também já na que mostra está cheio de coisa do Brasil dos Viajantes mas é tudo publicado com direito de reprodução autorizado pelas coleções geralmente sim não, não eu digo no livro e ele não consegue ser republicado porque tem que passar de novo por todas as coleções do mundo para pegar aquelas imagens então essa é uma questão quer dizer eu acho que eu lido com o problema de imagem porque Houston não era esse o problema o problema era texto e esse problema da imagem realmente ele tem outras variáveis e resulta disso um enorme banco de imagens não de imagens digitalizadas mas um banco de referência de onde estão as imagens que ele ficou preso muito tempo por dificuldade de atualizar o programa desse grande banco de dados que é de 92 então eu pergunto esse banco de dados não interessa a vocês é um banco de referências sobre localização de imagens de viajantes mas é um banco escrito não é um banco da imagem então isso pertence a FAO hoje porque é uma pesquisa feita na faculdade de arquitetura e urbanismo e que pode ser a FAO pode ceder temos que conversar porque isso aponta numa outra direção de fazer uma outra plataforma sobre os viajantes no Brasil que seria o seguinte de pegar o texto passar o texto por um optical character reader reconhecer todos os lugares geográficos plotar os lugares no território brasileiro e associar a cada lugar descrição e representação descrição do texto e aquarela o que for e fazer isso para cada viajante então você acabaria com um espaguete de itinerários porém diacrônicos que você pode isso a gente está conversando de fazer uma coisa assim e quem nos ajudou com uma lista dos viajantes das edições de cada etc da única Silvia Lara acho que sim Silvia Lara para começar a pensar de como isso seria montado e minha ideia é de pegar um e ver se é possível e se funciona a gente continuaria fazendo o resto então se você quer vem para a Rice alguma semana e a gente conversa eu tenho um grande banco de dados eu estou oferecendo perguntar se vocês querem porque ele pertence não só a mim a faculdade de arquitetura ele hoje é patrimônio da faculdade de arquitetura não podemos com certeza colaborar mas já que você tem uma conexão com Houston na próxima ida e podemos convidar eu queria só complementar em relação já que estamos aproveitando que a Ana Beluso está aqui que eu acho que é um problema essa questão do patrimônio digital e que não há consciência em relação a esse patrimônio quando você diz que em Houston que é uma universidade na Rice que é uma universidade que tem dinheiro que enfim que é uma das principais universidades dos Estados Unidos não tem essa consciência da importância desses bancos não o que eu entendi foi isso porque eu tenho uma experiência também em relação eu coordeno o projeto do Fórum Permanente o Fórum Permanente existe desde 2003 ele gerou é um projeto interessante mas ele gerou uma responsabilidade que extrapola a minha existência o que acontece é que assim e nas experiências que eu tive por exemplo no Centro Cultural São Paulo mesmo no MAC o patrimônio digital não é não está salvaguardado então muita coisa que Teixeira Coelho na gestão do Teixeira Coelho que eu fiz o vice dele desapareceu do site e é arquivo da instituição então o arquivo papel às vezes eu me arrependo que o arquivo papel a gente deixou para trás mas ele era mais seguro do que o arquivo digital é uma contradição não é então eu queria saber se você obviamente você criou um sistema e que ele não só tem também tem uma dificuldade que é o próprio Fórum não é a atualização do do content management system do CMS é um plon é de fonte aberta mas precisa de dinheiro para fazer e você precisa de técnicos para atualizar esse sistema quem paga por isso? quem deveria pagar é a biblioteca a biblioteca da Rice da Rice e a ideia é o seguinte e a Rice já tem um digital repository que é precisamente para arquivar a longa a imperpetuidade digitally born archives ou born digital archives coisas que foram feitas digitalmente do início então as databases que a gente montou tudo isso o único problema é que eles só podem armazenar certos certos formatos de arquivos então PDF problema nenhum vai ficar em perpetuidade com backup de 30 dias com mais 60 dias com sei lá o que cada versão do seu PDF você pode guardar tudo isso já tudo bem mas uma coisa assim não eles nem querem só que não sabem como mas então a conversa existe de quem vai fazer só que tem que achar quem como etc isso é tem um digital scholarship services da Fondren Library que cuida precisamente desse problema e tem Imagine Rio como de como é que a gente agora o código disso está no GitHub qualquer pessoa pode pegar está tudo aberto quando você fala isso é só Rice ou Estados Unidos então isso é uma coisa da biblioteca isso está há vários níveis há a conversa dentro da universidade a conversa nacional nos Estados Unidos conversa nacional não é bem equivalente de conversa nacional são unidades enfim conglomerados por exemplo NIH que apoia as humanidades a nível nacional dos Estados Unidos está começando a impor isso se você não pode me convencer que vai poder proteger o arquivo digital em perpetuidade depois ou para tantos anos ou etc você não terá nosso apoio então agora até você ter um grant você tem que mostrar que a parte digital vai ser guardada durante um certo tempo na Rice eu sei que a gente diferencia storage from archives a nível de data storage então tem a universidade tem que ter a possibilidade de armazenar dados para os professores para os alunos todo mundo mas também tem que ter um outro sistema para archiving que é um lugar onde você guarda as coisas não necessariamente consulta as coisas enfim são essa split sim mas eu digo ter servidores ou bancos de dados onde você pode armazenar algo sem você não abre fecha você coloca eu preciso que isso fique durante 10 anos daqui 10 anos eu tenho que poder download e reabrir você mencionou que está no github você pode dar o nome do repositório do github do github imagine real imagine real deve ser o problema que eu nem sei onde está eu sei que está no github só isso Faris uma outra questão metodológica logo no começo da sua exposição você observou que as categorias tradicionais não serviam para aquilo que você estava fazendo e que vocês se viram então obrigados a encontrar uma outra terminologia uma outra categorização você pode comentar um pouco mais sobre isso e quando que você encontrou essas coisas isso aconteceu a vários níveis inacreditável para armazenar imagens já os fields data era tinha data falei não é suficiente quero mais tem data de de criação tem data de publicação tem data do objeto representado dentro da imagem porque é um ender só que é um ender de um teatro que tem criador e esse teatro tem data também que não é a data da imagem enfim então a questão da data era muito mais complexa que os arquivistas da biblioteca tinham me dado como templates então era se você quer armazenar imagem está aqui seu template você tem título então eu comecei a cutucar o formato dizendo não data não é suficiente eu preciso de sete datas para cada coisa então isso era na verdade um obstáculo insurmontável insuperável porque o projeto não ia adiante e eles usavam o argumento que common standards best practices tipo padrões padrões que outros vão poder usar também e eu usava bom eles podem usar mas só que eu não estou mais podendo usar para meu projeto por causa dessa organização então o dia que eu descobri que eu poderia ter controle dos metadados e mudar os nomes como eu bem quero esse projeto foi possível quando me deram admin privileges para poder entrar na máquina e mudar a estrutura do porque image para que image tudo é image quero view quero plan quero panorama quero sabe quero e por aí vai então desfiz o template que tinham me dado e montei um template que funcionava com a ideia do projeto e se isso não é best practices tough quero o meu projeto primeiro e depois vou me virar a conectar com outras pessoas fazendo a mesma coisa então essa essa fricção entre projeto e necessidades do projeto e padrões de arquivamento aconteceu desde o início e se não fosse uma certa teimosia minha de não me preocupar muito com padrões e de só pensar projeto não teríamos ido adiante isso com certeza a expressão em inglês I don't take no for an answer não mas isso não se faz e agora que eu tenho o direito eu não peço eu vou mudo e pronto isso é importante eu acho isso hiper necessário poder imaginar uma poder teorizar seu próprio projeto na sua própria forma é super necessário senão nem não irá não irá o básico da universidade ela quer a inovação mas retém contém a inovação de todos os modos quem que lhe deu esse direito aonde você conseguiu em que instância você conseguiu esse direito de intervir a bibliotecária a 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 você tem que me dar privilégio senão não vou isso quer dizer que eu posso entrar e brincar com as coleções dos outros agora eu tenho acesso que nem todo mundo então eles têm que confiar em mim por enquanto não deveriam mas estão isso está no ar eu sei caríssimos mais mais questões só vou contar para ele uma coisa que ele vai gostar de saber quando eu fiz o documento eu fiz um arquivo próprio com o projeto e com a nossa pesquisa depois ele foi transferido para o outro porque senão não dava para trabalhar com aquela complexidade operacional que estava lá então fazer um essa coisa que a gente tem que ter que estar trabalhando na informação tem que estar manejando as coisas para depois quando tem um resultado sem mandar e em geral quando surgem esses projetos grandes que eles acolhem muita gente eles acabam te dando o formato no qual você vai introduzir a informação aí acabou as humanidades acabam isso aí é o fim das humanidades tem uma outra coisa eu mudo mudo de ideia mudei de ideia classifiquei assim três semanas depois achei uma melhor maneira quero voltar e mudar tudo então isso acontece sempre e onde também eu pensei que a gente vai fazer Rio e depois Fácil começar a fazer outras cidades então Brasília imediatamente percebi que as categorias do Rio não funcionam em Brasília é normal e se eu tivesse sido assim teria feito uma coisa estúpida para Brasília por exemplo é fácil dizer como categoria para o Rio são praças plazas campos etc public spaces em Brasília é tudo é uma mancha enorme então são coisas assim que precisam ser ter uma certa complicidade com o objeto que uma arquivista não vai só uma curiosidade você trabalha com o Lúcio Costa você chegou a pensar no projeto piloto do Lúcio Costa para Barra que é bastante bonito sim ele está no Imagine Rio você pode vê-lo se você for para 1969 você pode geolocalizá-lo sim 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 outra coisa não mas já ele já está ele só aparece um ano e desaparece mas o engraçado é que até hoje você vê certas coisas que são exatamente do plano outras coisas não no seu projeto há alguma coisa que há um ponto fundamental que o diferencia de outros equivalentes em humanidades digitais ou o que for que é o fato de você ter desenvolvido um procedimento próprio específico você não adaptou e não se serviu de informações você fez um objeto próprio de pesquisa você tem um método nesse sentido você conhece outros semelhantes e sobretudo esta pergunta você conhece outros semelhantes fora dessa mesma área sua eu acho que tem outros projetos que eu gosto que são que são lindos The Enchanted Desert uma coisa assim que pega uma coleção de foto e que automatiza o viewshed da foto em cima do mesmo lugar então você tem uma geografia você tem manchas que são o viewshed o que é possível ver a partir desse ponto isso é automaticamente produzido e você tem a foto ao mesmo tempo então ele faz uma coisa só não que nem o Marjorie que faz mais de uma coisa mas faz isso super bem tem um projeto que se chama Photogrammar da Yale também que são coisas que começam com uma coleção escaneada de fotos e que acham jeitos de usar essa informação cruzando elas com geografia mas eles têm uma eles conseguem ser super bonitos mas também simplificando a coisa o que eu acho foi super inteligente da parte deles que nos causou muito problema de querer fazer toda a história do Rio de Janeiro não sabendo nada de informática o que nos então há há vários projetos e eu acho que quem está fazendo um trabalho soberbo New York Public Library está produzindo aplicativos usando as coleções dela mas fazendo coisas geniais especificamente desenhadas para as coleções são coisas do mesmo jeito inventadas para para uma coisa específica mas isso que faz a biblioteca New York é no sentido de divulgação ou é pesquisa também é para ambos para ambos é exatamente mas é limitado a a coleção não é canibalista que nem a gente viu já é o que mais pessoal queria agradecer muito a oportunidade de conhecer o teu projeto antes que outro pegue e queira fazer outra pergunta a gente tem que agradecer muito a sua exposição que ela nos anima muito principalmente porque você separa projeto de padronização que é um grande problema na área humana e é de uma riqueza inacreditável e os cruzamentos que existem interdisciplinares transdisciplinares mas ele tem uma sabedoria muito grande porque ele tem uma redução ao urbano que o urbano está aí hoje é palpável é muito bonito o projeto cumprimentar muito e agradecer muita informação eu que agradeço nós estamos aqui há duas horas então antes de vir para cá o Fares viu no programa o período de três horas ele ficou assustado com isso três horas vocês falam tanto assim não foram três horas mas foram duas horas e alguma coisinha é uma boa conversa Fares acredite que foi um grande prazer para nós ter você aqui o Fares como eu disse de início ele é também um membro do grupo de pesquisa de culturas computacionais um membro que até agora não tinha podido comparecer aos nossos trabalhos em virtude da crise que a gente atravessa e que cortou o dinheiro para passagens viagens estadas e alguma coisa do gênero mas que a gente espera que rapidamente isso seja sanado e a gente possa ter o nosso grupo com a totalidade dos membros iniciais acredite que é extremamente importante para esta universidade conhecer o trabalho que vocês estão fazendo e espero que você volte mais como acho que você voltará muito obrigado Fares obrigado Aplausos Obrigado